Jornal da Manhã. Cinco horas e cinquenta e nove minutos? Repita. Cinco e cinquenta e nove. Muito bom dia, nós já estamos por aqui, vamos juntos atravessar mais uma manhã. A partir de agora, tudo aquilo que você precisa saber, tudo que já está acontecendo de importante, tudo que vai acontecer de importante ao longo desta terça-feira, desta quarta-feira, dia oito de maio de dois mil e vinte e quatro, passa por aqui. Bom dia, Lívia Zanolini. Bom dia, Rafael Colombo, não recua não, que a semana já está longa para mim. É difícil, né? Um favor, é difícil, pesada, para todos nós, imagina, para quem está no Rio Grande do Sul. Bom dia a você, como é que está? Tudo bem? Hoje é terça-feira, está no ar o primeiro empate, quarta-feira. É, eu já estou lá, meu pai, já está no meio, já está no meio. Para você ver que na quarta-feira já está perdendo gás. Não me roubo um dia, pelo amor de Deus. Ai, ai, sendo terça, não é terça, mas é quarta-feira, está aqui o primeiro impacto. Bora acordar, como eu sempre digo, bora levantar, porque se ganhar dinheiro em pé já está difícil, imagina deitado, né? Bom dia para você, Dalisson. Bom dia, Felipe. Bom dia, eu sou Felipe Malta, Dani Brandi, bom dia para você. Bom dia, Malta, bom dia, Dalisson. Bom dia para você aí do outro lado, nesta quarta-feira, que vai nos acompanhar até as nove e meia da manhã. Bom dia.